Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse tênizinho aqui, olha, bem fácil de se fazer, tá? Eu fiz ele aqui num tamanho de 9 centímetros, eu digo que serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Então, por esse modelinho ser bem fácil e vamos dizer se ele é baseado em outro modelo que tem aqui no canal, o tênizinho luxo, então já sabemos que o tênizinho luxo tem um tamanho já maiorzinho aí, então vocês podem tá fazendo as mesmas adaptações que eu fiz nesse daqui para tá fazendo ele maiorzinho, tá? Num tamanho 10, de 11, até de 12, mas conforme for surgindo encomenda do tamanho dele maior, eu venho aqui e corro pra gravar pra vocês, tá ok? Então, aqui meninas, olha, aqui vocês viram eu desamarrei, a mamãe consegue ter acesso aqui aos cadastros, tá? Pra amarrar, então já vou dizer aqui, os cadacinhos, esse cadacinho ele tem 50 centímetros, até 50 centímetros, 55 centímetros do recebido do Emílio, tá? Então, esse cadacinho junto com os ilhós e o alicate de pressão é do recebido do Emílio. Esse ilhós, a numeração dele é 54 e ele é de alumínio, tá ok? Então, vamos lá para os demais materiais. Aqui, meninas, esse aqui eu utilizei o tecido cetim, mas você pode tá usando aí fita, a fita de numeração 5, porque esse aqui eu cortei numa largura de aproximadamente, ó, uns 2 centímetros e meio, aproximadamente, tá? Yara, como você cortou essa fita de cetim? Então, meninas, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês um lacinho de oncinha que eu ensinei a fazer já há muito tempo. Lá eu mostrei como eu cortei a tira, né, com ferro de solda que já vai selando. Então, aí, ó, eu cortei aproximadamente uns 27 centímetros, ó, aproximadamente uns 27 centímetros do tecido, tá? Porque eu não tinha a fita de cetim, a fita. Então, eu cortei o tecido, aproximadamente, ó, uns 27 centímetros de largura, aproximadamente 2,5. Então, você correndo lá e tirando um tempinho e assistindo o vídeo de como eu faço pra cortar o tecido de cetim, é... você já vai tá aprendendo também a fazer o lacinho, tá ok? Então, se você tiver uma fita ou um tecido que não desfie, tudo dá pra você fazer esse aqui. Se você tem uma máquina de costura, então, faça a borda, o que você achar melhor, tá? Então, vamos precisar também de agulha 1.75, foi a que eu utilizei, tesoura, tá? Linhas 100% algodão de tex de 295, que eu vou tá usando. Até 300, o tamanho não vai alterar. Você vai usar dois tios se você tiver aquela linha mais fininha, que seja tex de 145 ou 151, tá bom? Eu vou... eu utilizei aqui cola fria, que é cola de silicone ou cola líquida, e a cola Tecbond Artesanato 3. Eu gosto de usar bastante essas duas colas. Palmilhinhas, esse aqui é do Recebidos da Karina, tá? A Karina agora tá com as palmilhinhas personalizadas, que pode colocar o seu logo aqui. Mas, caso você não tenha condições de tá comprando, você pode tá confeccionando a sua palmilhinha, tá? Vou deixar aparecendo aqui em cima como eu confecciono a palmilhinha. E eu digo a mesma coisa. Yara, eu não tenho dinheiro pra comprar cadastro e ilhós. Você pode tá fazendo com o cadastro normal também, que eu ensino aqui no canal. As minhas etiquetas, quem faz é a Clixetiquetas. Todas essas parcerias que eu tô dizendo aqui no vídeo, tem aqui na descrição, tá? Aqui na descrição tem o contato do Emílio, que é os cadacinhos, tá? E o exilhós. A palmilhinha Karina, também tá aqui na descrição. E a etiqueta da Clixetiquetas, tá? E misturinha para moldar. Essa misturinha minha não tem nada de mais. Eu até nem coloquei álcool dentro dessa aqui. É água e amaciante e somente isso, tá ok? Mas eu vou tá deixando aparecendo aqui em cima a receita pra vocês assistirem, caso vocês queiram. Então, vamos lá, meninas. Vamos trabalhar. Bom, meninas. O sapatinho é todo branco. Então, vocês escutem bem o que eu vou estar falando e vai acompanhando aí, fazendo de vocês. Já estou aqui com a solinha pronta. Que serve de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Essa solinha eu vou deixar aqui, a receita aqui em cima aparecendo. É só você clicar que vai direto para o vídeo da solinha. Se você já sabe fazer, belezinha. Bom, meninas. Aqui eu já subi essa carreira aqui, né? De ponto baixos. Eu fiz aqui ponto baixo relevo. Se você não quiser fazer o ponto baixo relevo, você pode pegar somente a laçadinha de cima e subir o sapatinho. Aqui eu subi 4 carreiras, contando com 1 de ponto baixo relevo, 2, 3, 4 carreiras de ponto baixo, de pontos sobre pontos. E, ah, eu não sei fazer o ponto baixo, não sei fazer o ponto alto, não sei fazer nada de sapatinho. Também quero aprender a fazer o ponto baixo relevo. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima, meninas, um vídeo onde eu explico detalhadamente como fazer a diminuição, como fazer os pontos básicos. Os pontos básicos para sapatinho de crochê. Sendo que, na verdade, esses pontos básicos servem para você fazer qualquer outro tipo de peça. Tá ok? Então, depois que você subiu, né, aqui os sapatinhos, você vai arrematar. Já tem um vídeo aqui no meu canal também de arremate. Um arremate perfeito aí pra vocês, tá? Como eu arremato o meu sapatinho. Depois de arrematar, nós vamos começar a fazer a parte da frente do sapatinho. Então, vamos lá. Bom, meninas. Sabemos que a sua linha de 9 centímetros, ela termina com 70 pontos. Então, onde você sempre inicia, sempre vai contar um ponto. Pra você localizar o meio aqui na frente, é aquele mesmo esquema. Você conta 35 casinhas e marca. Entre uma casinha e outra é o meio. E você vai contar 4 pra cá pra iniciar. Essa frente é igual do tênis luxo, dos tênis all-star, dos demais tênis que a gente faz fazendo essa frentezinha aqui. Eu creio que a maioria de vocês já sabem fazer. Se vocês não sabem ainda, então eu vou estar ensinando aqui pra vocês. Então, eu sempre localizo aqui por baixo, tá? Mas se você não sabe aqui por baixo, você vai contar da onde você começou. 35 pontos até chegar aqui no meio. E aí, você marca entre uma laçadinha e outra. É o meio, tá? Do sapatinho. Então, aqui ó, eu vou localizar os 5, 5 pontos altos juntos. Vou vir no meio, vou vir no meio do aumento, no meio daqueles outros 2 aumentos, no meio do ponto baixo. Vou passando aqui e subo. Achei o meio do sapatinho. Se você contar daqui até aqui, onde tá o meio entre as duas laçadinhas, vai dar 35 pontos, que é a metade de 70. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. E vou introduzir a agulha pegando a laçadinha somente de dentro, ó. Nós vamos trabalhar fazendo a parte da frente só pegando a laçadinha de dentro. Então, eu vou iniciar aqui com uma correntinha que equivale a um ponto baixo, tá? E vou fazer uma sequência de 7 pontos baixos, pra totalizar 8. E eu vou pegando somente a laçadinha de dentro. Eu vou deixando a de fora, porque a de fora eu vou ocupar pra fazer o detalhe do tênis, tá ok? Então, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu já vim escondendo a minha linha. Agora, eu vou fazer, andar aqui ó, 2 pontos baixos, pegando a laçadinha de dentro também, ó. 1, 2 pontos baixos, virar o trabalho com a linha para dentro, pular a primeira casinha e vir no próximo. E voltar fazendo pontos baixos aqui, ó. Tô fazendo ponto sobre ponto, né? Eu vou, eu vou chegar aqui ó, no último ponto baixo, eu vou pular aquela correntinha que fizemos. E vou vir aqui já pra próxima laçadinha. E vou fazer ó, pegando somente a de dentro e deixando a de fora. Tô pegando só 1. Fazer 1 ponto baixo e no próximo aqui, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pulo a primeira casinha, no próximo, 1 ponto baixo. E sigo aqui fazendo ponto baixos até lá, até aqui no último que fizemos, tá? Ó. Então, aqui eu fiz aqui o último ponto baixo. Venho aqui na laça, desço aqui ó, na laçadinha, na próxima laçadinha. Um ponto baixo, outro ponto baixo, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha e volto aqui fazendo ponto baixo. O único que eu pulei, né, do último, foi da primeira carreira lá, aquela correntinha. Nos demais eu não vou pular no final nada, né? Sempre eu vou chegar aqui ó, com ponto baixo até aqui ó, no último e faço. Então, eu vou fazer essa sequência até atingir oito carreiras. Eu já tenho aqui ó, uma, duas, três, quatro. Aqui tá bem fácil de contar, porque temos a laçadinha aqui separando, né? Então, já sabemos a partir de onde vamos contar. Então, uma, duas, três, quatro. Quando eu tiver com as oito pronta, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Eu estou aqui com as oito, né? Que eu falei que eu ia voltar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos fazer a última. Então, eu venho aqui, pego uma laçadinha. No próximo, outra laçadinha. Viro o trabalho com a linha para dentro. Ao invés de eu pular uma casinha agora, nessa última eu vou pular duas. As duas que eu fiz aqui, né? Os dois pontos baixos, ó. Um, dois, aí vem no próximo e vou fazendo aqui pontos baixos. Ó. Aí, vou fazendo aqui o ponto baixos. Até quando chegar, deixando um ponto baixo aqui desse lado. Pra gente tá finalizando essa partezinha da frente aqui, tá? Ó. Aqui é o último ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E entra aqui nessa uma laçadinha, outro ponto baixíssimo. E aí, eu posso cortar e arrematar, esconder a linha. Vou fazer isso aqui com o meu e aí volto pra gente continuar. Bom, meninas, agora nós vamos subir aqui a parte do corpinho aqui, tá? A linha eu deixei pra fazer por último. Então, aqui, meninas, vocês vimos, viu aqui que tem, é, essas laçadinhas. Não iremos pegar pra começar por aqui, tá? Não iremos começar por aqui dessas laçadinhas. Porque eu vou precisar dessas laçadinhas aqui da frente. Se eu começar pegando aqui, igual do outro tênis, o tênis luxo, né? Não vai dar pra fazer o que eu quero fazer, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha assim, ó. Tá vendo? Aqui tá os dois, as duas, as duas laçadinhas que ficou, né? Aí, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Entre as duas. E vou puxar a laçadinha aqui dentro, ó. E vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Essas duas correntinhas já vão equivaler como se fosse assim, a um ponto baixo, né? Então, agora aqui, eu vou vir aqui nessa próxima, ó. Esse fio aqui, ó, que eu já vou esconder, tá? Aqui, ó. Pegamos entre as duas laçadinhas, né? E elas ficaram aqui pra fora. Se vocês olharem, elas continuam aqui. Então, eu vou entrar aqui, ó, dentro da onde fizemos aquele ponto baixíssimo. Aquele ponto baixíssimo pra arrematar. Que é uma laçadinha. Eu vou entrar aqui, vou pegar e fazer um ponto baixo, ó. Tá? Aí, aqui, ó, eu vou seguir fazendo ponto baixo, pegando somente a laçadinha de dentro também, ó. Ó, tá vendo? Eu tô escondendo já a minha linha aqui. E eu tô seguindo aqui, fazendo o quê? Ponto baixo, pegando somente a laçadinha de dentro. Porque eu preciso dessas laçadinhas aqui, ó, pra fora. Pra mim tá fazendo essa carreira de ponto baixo aqui, ó. Pra poder tá tampando o acabamento aqui dessa tira de tecido. Entendeu, ó? Essa, por isso que eu preciso deixar aquela laçadinha lá, pra, essa laçadinha pra fora. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixos, tá? Ponto sobre ponto. Até quando chegar aqui, ó, do outro lado. Aí, eu volto. Pra gente fazer o mesmo detalhe aqui. Pronto, meninas, ó. Pronto, cheguei aqui, tá, ó. Agora, aqui, já vamos fazer aquele mesmo esquema. Tá vendo? Aqui já tá bem visível a laçadinha. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo nessa laçadinha aqui. E aqui, ó, eu vou introduzir a agulha entre as duas primeiras laçadinhas aqui, tá, ó. Igual do outro lado. E vou fazer o quê? Um ponto baixo aqui, tá? Opa, minha linha enroscou aqui. Pera aí, só um pouquinho. Então, pra me desenroscar aqui, ó. Fazer novamente aqui, opa. Nessa laçadinha. E vou introduzir a agulha aqui, ó, dentro das duas primeiras laçadinhas. Aqui a primeira, aqui a segunda. Assim. E faço aqui um ponto baixo, tá? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui, ó, ponto baixo. Ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Até chegar lá em cima daquelas duas correntinhas, eu vou fazer também um ponto baixo lá, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Então, meninas, ó, fiz até aqui em cima das duas correntinhas. E eu vou falar pra vocês. Conferir aí. Ver se ficou igual o meu. O meu ficou aqui, ó, com cinquenta pontos baixos aqui, tá? Cinquenta pontos baixos. Então, a próxima carreira, já vamos trabalhar fazendo o primeiro buraquinho pro cadastro, tá? Então, eu faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha, vou vir no próximo, fazer um ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha, venho no próximo e faço ponto baixo. Então, eu vou fazer pontos baixos até lá no outro lado. Quando tiver faltando três casinhas, eu volto pra gente tá fazendo o outro buraquinho do cadastro, tá ok? Então, já tenho aqui, ó, três casinhas, ó, aqui, ó, uma, duas, três. Agora, eu faço aqui, uma, duas correntinhas, pulo uma, venho aqui, laçada, no próximo, laçada, ficou com três perninhas, outra laçada, tiro as três, tá? É uma diminuição de ponto baixo. Então, aqui, uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular essa primeira casinha, vou vir dentro do buraquinho, um ponto baixo e sigo aqui fazendo pontos baixos até lá perto desse primeiro buraquinho. Quando eu tiver aqui nessa casinha, antes de chegar no buraquinho, eu volto pra continuar. Pronto, meninas, ó, cheguei aqui, tá? O buraquinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma laçada no buraquinho, aí eu venho aqui na casinha aqui, ó, naquela correntinha, né, outra laçada e a diminuição de ponto baixo, tá? Agora, eu faço aqui uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, vou pular a primeira casinha aqui, que é da diminuição, no próximo, um ponto baixo, tá? Uma, duas correntinhas, pulo aqui, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, agora eu vou fazer uma sequência de três meio ponto alto, um, dois, três, faço um ponto alto, próximo. Aqui eu vou fazer dois pontos altos dentro da mesma casinha, ó, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, tá? E agora aqui eu só vou contar quantos pontos baixos foi que eu fiz, porque eu modifiquei aqui nessa parte do calcanhar, tá? Agora eu vou descer aqui já direto para ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer uma sequência de oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí eu vou fazer uma sequência de dez pontos altos agora, tá? Vou fazer os meus dez pontos altos aqui e volto para continuar. Pronto, fiz aqui os dez pontos altos, agora eu já desço aqui direto fazendo ponto baixo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora eu vou fazer aquela mesma sequência aqui do outro lado, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, na mesma casinha outro ponto alto, próxima casinha um ponto alto, uma sequência de três meios pontos altos. Um, dois, dois, aqui três. Agora, dois pontos baixos, um e dois. Duas correntinhas, pulo uma casinha, venho aqui, ó, no próximo e naquela correntinha que a gente sempre faz a primeira correntinha, vira a colinha para dentro, né? Vou fazer a diminuição, tá? A diminuição. Então, temos o segundo buraquinho. O terceiro e o quarto, nós vamos fazer nessa carreira voltando lá para o outro lado, tá ok? Então, eu venho aqui uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Primeiro dentro do buraquinho, um ponto baixo, tá? Aqui na próxima casinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pula a casinha aqui no próximo, um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. Agora, duas correntinhas. Pula uma casinha. No próximo, um ponto baixo. Sigo aqui fazendo, ó, ponto baixo, tá? Ó, deixa eu só virar aqui para vocês darem uma olhada. Então, aqui, ó, os outros dois buraquinhos ficaram aqui, tá vendo, ó? Ó, aqui e aqui, que é o buraquinho dos cadastros. Aí, agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos até em cima, aqui, ó. Tá vendo aquele aumento? Eu vou fazer ponto baixo até em cima do ponto alto depois, aqui, ó. Aí, eu volto para a gente continuar. Então, eu venho fazendo ponto baixo até chegar aqui, ó. Aqui, aquele aumento e aqui é o ponto alto depois do aumento, tá? Daqui para cá. Continuinho, meninas, ó. Fiz aqui o ponto baixo até em cima do ponto alto aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é o aumento e aqui é o ponto alto, né? Então, assim, a linha branca é ruim de ver, é ruim de ver, Yara. Se colocar o fundo preto aqui e resolve, eu acho que não resolve. E eu também não tenho nada de preto aqui, vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então, aí, ó. Agora, eu já fiz aqui os pontos baixos, né? Agora, eu vou fazer duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo. Outro ponto baixo, tá? Duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo. E aqui, meninas, ó. Aqui seria de fazer o quê? Uma diminuição, né? Que seria o certo. Mas só que aqui eu modifiquei pra ficar melhor. Eu fiz um ponto baixo e aqui no próximo, ó, eu fiz o quê? Um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou arrematar agora. Vou arrematar e volto pra gente tá continuando ainda. Pronto, meninas, ó. Já dei a laçadinha aqui. Agora, já vamos começar fazendo aqui o acabamento aqui, tá? Essa parte aqui. Ó, aqui eu localizei aquela... Eu não vou começar por aqui pra fazer o ponto baixíssimo, né? Aqui é onde tá aquelas duas correntinhas. Até porque fica ruim pra fazer o ponto baixíssimo, né? Aqui. Então, o que que eu vim aqui? Eu localizei aqui aquelas duas correntinhas, né? Introduzi dentro dela, vou puxar minha laçadinha, assim, ó. Tá vendo? Aqui essa linha eu já vou esconder também, tá? Então, eu puxei a minha linha assim. Aí, eu vim aqui no próximo e fiz o quê assim, ó? Fiz um ponto baixo desse jeito aqui, tá? Aí, aqui eu vim, fiz mais um ponto baixo. Entrei dentro do negocinho do buraquinho, fiz um ponto baixo assim. Ó, já tô escondendo as linhas aqui, tá? Aqui no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo. Entrei dentro desse buraquinho aqui e fiz um ponto baixo, tá? Vou cortar essas linhas aqui pra não me atrapalhar agora. Aí, aqui, meninas, ó. Você viu que pra cada... Aqui eu fiz um, dois, entrei no buraquinho, um, dois, entrei no buraquinho. Ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixo. Aí, eu já faço um meio ponto alto aqui no próximo buraquinho. Tá? Dentro desse buraquinho eu vou fazer um meio ponto alto. Vem aqui na casinha aqui, um meio ponto alto. Próximo, casinha do ponto baixo, um meio ponto alto. Aqui, um meio ponto alto, tá? E aí, aqui, meninas, dentro desse mesmo buraquinho eu vou fazer mais um meio ponto alto. Tá? Vou vir aqui na próxima casinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficar desse jeito aqui. E agora, aqui, ó, eu vou descer fazendo ponto baixíssimos aqui, ó. Vou fazer ponto baixíssimos, menina. Até chegar lá em cima. Eu vou fazer os pontos baixíssimos aqui no rumo dos oito pontos baixos daquela carreira aqui, ó. Aqui, ó, é o primeiro ponto alto aqui do calcanhar, tá? Esse aqui é a primeira casinha em cima do ponto alto. Nele, eu vou fazer aqui, ó, ponto baixo. Então, nessa sequência aqui vai ser dez pontos baixos, tá? Em cima, assim, ó. Aqui é o ponto baixo. Aí, aqui é aquela carreira que voltamos. Mas eu tô se baseando nessa carreira aqui de baixo, tá? Dos pontos altos. Ó. Então, aí, eu vou fazer aqui os dez pontos... Ponto baixo. Deixa eu ver aqui. Aqui é o último ponto alto. Então, agora, eu vou descer aqui fazendo ponto baixíssimos, ó. Tô descendo aqui fazendo ponto baixíssimo. Sabemos que temos que fazer o ponto baixíssimo até uma casinha aqui, ó. Antes do buraquinho. Porque aqui faremos um ponto baixo. Na sequência aqui, dois meio ponto alto, né, ó. Um, dois. Na próxima casinha, meio ponto alto. Próxima casinha, outro meio ponto alto. Dentro do buraquinho, um meio ponto alto. Aqui, um meio ponto alto. Desceremos fazer aqui... Agora, vamos fazer aqui um ponto baixo. Dentro do buraquinho, um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Dentro do buraquinho, um ponto baixo. Aqui, faremos um ponto baixo. Aqui, no próximo, né. Outro ponto baixo. E aqui, eu desci, ó. Bem aqui na última. Eu só fiz, assim, um ponto baixíssimo pra tá arrematando, tá? E aí, eu vou arrematar a minha linha aqui e volto pra gente continuar. Ó, meninas. Então, ele ficou mais ou menos assim, tá vendo, ó. Então, agora, vamos fazer a língua. A língua, você vai fazer aí a... Eu fiz o meu assim, né. Uma carreira de ponto alto, uma de ponto baixo. De ponto alto, de ponto baixo. Então, eu vou iniciar aqui a minha... Com as três correntinhas, tá? Então, onde que você pegou, Yara? Primeira casinha do ponto baixo aqui. E aí, eu fui fazendo aqui os pontos altos aqui. E aí, meninas? Essa esquema da língua aqui, se você quiser fazer toda ela em ponto baixo, pode fazer, tá? Fica ao seu critério de fazer. Eu faço a minha assim, a maioria dos meus tênis. Até no tênis All Star, tem muita menina pergunta. Você mudou, Yara? Você mudou? Claro, meninas, temos que nos adaptar. Temos que modificar. Tem certas coisas que vocês mudam. Eu vejo que vocês mudaram no sapatinho. Por isso, eu vou lá ficar perguntando se mudei ou não. Mas é claro que a gente muda, a gente se adapta. Então, eu acho assim, não tem necessidade de eu vir às vezes falar assim. Ai, meninas, mudei a língua do All Star. Tô fazendo assim agora. Ah, tá, não, mudei, mudei. Você viu que eu mudei? E você quer fazer igual? Pode fazer igual, não tem problema nenhum, né? Eu só não mostrei ainda porque eu achei que não tinha necessidade de eu vir aqui falar que eu mudei a língua do All Star e mostrar como eu comecei a fazer. Até porque é o mesmo procedimento desse daqui, tá? Então, ó, viro aqui o trabalho com a linha para fora e volto fazendo pontos baixos. Então, meninas, quando eu tiver quatro carreiras de pontos altos, que eu sempre falo assim, né? Quando eu tiver quatro carreiras de pontos altos e quatro carreiras de ponto baixo, indo e voltando, indo e voltando, indo de ponto alto e voltando de ponto baixos, quando eu tiver já quatro, eu volto para estar fazendo a última. A última sempre é aquele detalhe que a gente faz para estar deixando arredondada a língua na parte de cima, né? Então, aqui, ó, já fiz uma, duas. Então, quando eu tiver com as quatro de ponto alto indo e vindo e com ponto baixo, eu volto para a gente continuar. Pronto, meninas, ó, já estou aqui com as quatro carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro de ponto baixo. Tá vendo? Não, não, fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei. Aí, agora aqui, vamos fazer a última carreira, né? Eu sempre faço um ponto baixo, um meio ponto alto, aí vou fazendo pontos altos até lá do outro lado, faltando duas casinhas, eu repito o mesmo procedimento que eu fiz aqui no começo, tá? Ó, aqui, ó. Então, faltando duas casinhas, uma, duas. Então, aqui, um meio ponto baixo, ou um meio ponto alto, perdão, e aqui um ponto baixo e eu já posso arrematar, tá? Então, agora eu vou arrematar aqui e volto pra gente tá fazendo a última parte aqui, praticamente, do crochê, que é o ponto baixo aqui nessas laçadinhas, tá? Pronto, arrematei, tá? A parte da língua. Então, agora, vamos fazer essa parte em volta. Eu comecei por aqui pelo cocanhar, você pode começar por qualquer lugar, tá? Então, você pega aí a laçadinha que ficou pra fora, né? Aqui, ó, já fiz a minha laçadinha na linha. Eu comecei aqui, meninas, com uma correntinha, porque depois do acabamento, na hora de eu arrematar, eu faço aquele arremate que eu ensino aqui no meu canal, tá? Então, aí, agora, eu vou seguir aqui fazendo, ó, ponto baixos, pegando... Eu já tô escondendo essa linha, tá? Então, ó, pegando aqui e fazendo ponto baixo, pegando aquela laçadinha que deixamos, e vamos passar aqui ponto baixo todinho em volta, tá? Dessas laçadinhas que deixamos, ó. Então, eu vou passar aqui na lateral, aqui na parte da frente, tudinho. Aí, quando chegar aqui no final, eu arremato. Pronto, tá, meninas? Passei tudo em volta, cortei, e agora eu vou fazer o arremate, né? Que já tenho ensinando aqui no canal, tá? Então, aí, caso você não saiba ainda, dá uma olhadinha aí nos últimos vídeos, os vídeos anteriores que esse, que tem lá o arremate. Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente tá moldando ele já, tá? Ó, coloquei minha palmilha lá dentro, agora eu vou umedecer ele aqui com a misturinha. Umedecer é o primeiro lugar que eu... Depois de umedecido, o primeiro lugar que eu arrumo, né, é a parte da palmilhinha aqui embaixo, tá? Ó, meninas, é a dica que fala assim, ah, não mancha essas coisas. Bom, meninas, vai manchar se você borrifar bem de perto. Aí, o líquido fica concentrado num lugar só, você borrifando de perto. Agora, se você borrifar com ele longe, que é só pra você dar aquela umedecida, não encharcar, né? Não vai manchar. Então, aqui, ó, já tô arrumando o meu, você vai puxando aí devagarzinho aí os pontos pra eles se alinharem, né? É isso que eu digo assim, às vezes, né? Ó, só pra eles se alinharem, bonitinho. E esse negócio aqui de moldar é você com o seu sapatinho, tá? Não tem, assim, uma regra de como você vai moldar. Eu mostro como eu começo, eu começo pela parte de baixo, pela parte da palmilha, né? Que é pra deixar bem retinho lá a parte da palmilha, depois moldo aqui pro lado, aqui em cima e vou moldando, tá? Então, eu vou moldar ele aqui e vou deixar ele dar uma leve secadinha, tá? Pode deixar ele secar. Por quê? Pra colar as coisas, gente, tem muitos meninos que falam assim, Ah, o meu descola, o meu sai. Por quê? Provavelmente você tá colando as coisas com ele molhado. Ó, aqui com ele molhado. Não vai colar bem, né? Então, tem que ser com ele seco. Então, o meu eu vou deixar ele secar e volto pra gente tá finalizando os restantes dos acabamentos. Bom, meninas, o meu já tá sequinho. Eu, às vezes, dou uma acelerada no procedimento com... Como fala? Com o secador, né? Aí, ó, vamos pôr os ilhosos agora, tá? Os ilhosos... A Yara não tem ilhosos. Dá pra fazer sem? Dá tranquilamente. Você faz sem o ilhós tranquilamente, tá? Então, aqui eu vou passar os ilhós. Acho que o ilhós não tem mais segredo, não, né? A maioria já sabe. Aqui no canal tem várias vídeo dicas de tô colocando ilhós. Tem um vídeo explicando sobre esse alicate aqui que o Emílio me mandou. Mas se você tem esse daqui também, você consegue colocar os ilhós. Então, eu vou colocar os ilhós aqui no meu e volto pra mostrar com vocês, tá? Prontinho, meninas. Ó, coloquei os ilhós, tá? Aqui, aqui, dos dois lados. Eu já vou passar o cadacinho. Pra quê? Pra acontecer de não correr o risco de colar torto. Então, eu vou passar o meu cadacinho aqui, aqui, bonitinho, né? Opa! Cadacinho também. Já tem vídeo, dica de como passo o cadarço. Cadarço, não tem segredo, não tem mistério. É igual passar o cadarço em sapato, tá? Da gente. Passar aqui o meu. Pronto, meninas. Já passei aqui o cadarço, tá? Então, aqui, ó. Essa fita, o que eu vou fazer com ela aqui? Vou dobrar ela no meio. A minha já tá com a ponta assim, né? Mas não tem problema, não. Vou dobrar no meio assim, tá? E vou cortar. Cadê minha tesoura? Bom, cortei no meio, tá? Então, ó. Já que essa aqui tá com a ponta já cortadinha, eu vou utilizar ela pra esse lado aqui, tá? Mas aí, pra você não ter erro, você corta as suas retas, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos começar já pra colar. Isso aqui, você vai... Essa bordinha, você vai fazer isso aqui, ó. Com ela todinha, ó. Tá vendo, ó? Você vai descer ela todinha do sapatinho, ó. Vai descer ela todinha assim pra baixo. Em volta. Aqui na parte da frente também, ó. Tá vendo? Ó. Então, ela ficou assim, ó. Com as bordinhas todas abertas. Então, aqui, ó. Vamos fazer o primeiro lado aqui. Esse primeiro lado. Ó, você vai pôr aqui, ó. De base, essa ponta na direção da linha aqui dentro, ó. Assim, tá vendo? Essa ponta. Na direção dos dois primeiros ilhós. Mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Ela tá quadrada, né? Essa ponta aqui ficou desse jeito, assim, ó. Mas aí, depois, você deixa reto, tá, meninas? Quando vocês forem cortar o de vocês. Então, você vai fazer o quê, ó? Tá baseado aqui nos dois primeiros ilhós, tá vendo? Os dois últimos eu quero que apareça. Eu vou cortar ele aqui, ó. Você viu, ó? Tirei um pouquinho. Como se fosse um triângulo. Tá vendo, ó? Esse encaixa aqui que eu quero. Assim. Então, agora, eu vou pegar o quê? A cola de silicone, tá? E vou passar aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é a bordinha daqui da onde eu vou encaixar. Eu vou passar a cola de silicone nessa bordinha aqui. Tá, ó? Passei na ponta. E vou encaixar aqui. Na direção da onde eu quero. Aqui, ó. Bem dentro aqui dessa... Tá vendo? Dessa bordinha. Lá no meio dela. Olha lá. Arrumei. Então, já colei aqui. Primeiro de base, né? Cola de silicone. Por ela ser uma cola... É... Como que eu vou dizer assim? Mais demorada, um pouco mais. Então, você consegue tirar, arrumar. Se tiver, fica um pouquinho torto, né? Olha lá. Já colei. Agora aqui. Como que eu vou ter base de passar cola aqui? Então, você vai dobrar aqui, ó. Mais ou menos assim. E vai marcar a fita de cetim. Ou o tecidinho que você estiver fazendo. Você vai marcar. Tá vendo? Deu uma... Dobrei bem forte. Pra ela ficar marcada. Mais ou menos aqui. É onde eu vou estar passando a cola. Tá? Então, é onde eu vou estar passando a cola de silicone. Então, é aqui onde tá marcado. Faço um risco reto. Passo bem nessas bordinhas aqui, ó. Tá? E agora, eu subo aqui colando, ó. Viu? Colando desse jeitinho aqui. Ó. Cola aqui, né? Ajeita aqui, ó. Por esse tecido cetim, ele ser bem fino. Às vezes, a cola, ela atrapassa o tecido, né? Mas, isso é normal, ó. Colando aqui. Eu vou deixando colando aqui, tá vendo? Ó. Agora, eu vou vir aqui do outro lado. Vou fazer o mesmo procedimento. Ó. O mesmo procedimento. Que eu fiz desse lado aqui. Vou pegar aqui o outro pedaço, ó. Então, vocês vão cortar assim, ó. A fita reta, quando vocês forem cortar. Fica mais fácil pra vocês estarem localizando, tá? Então, aqui, agora, eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó. A primeira ponta, eu deixo ela aqui, né? Assim, pra mim ter uma base. Deixo a ponta como se estivesse lá dentro. E venho aqui com a tesoura, ó. E corto como se fosse um triângulo. Tá vendo? Ó. Daí, agora, eu vou passar a cola de silicone aqui nessa ponta. Passei a cola de silicone. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui do outro lado, ó. Vem aqui, encaixo ele, né? Na direção aqui, ó. Dentro. Tô encaixando, ó. A unha grande é boa pra isso, às vezes. Aí, eu dou só uma conferidinha pra ver se eles estão nas mesmas direções, ó. Tá na mesma direção de um lado pro outro. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou seguir aqui na... Na risca aqui, ó. E vou dobrar. Vou marcar assim na lá aqui, bem forte. Pra marcar na fita até onde vai ser que eu vou passar a cola. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Prontinho, ó. Colei aqui, tá vendo? Já as duas. E aí, eu coloco elas aqui pra dentro pra não atrapalhar. E agora, nós vamos colar essas bordinhas. Eu colei o meu com a Tec Bond. Mas, se você tiver dificuldade, pode tá colando cola de silicone. Ou uma outra cola que você quiser, não sei, né? De tecido ou alguma coisa do tipo. Pra tá colando essa partezinha da frente aqui, tá? Na partezinha da frente, eu utilizo sempre o dedo lá dentro. Pra tá apoiando aqui na hora de colar. Sempre começo com essa parte da frente, pra não colar torta. Né? Passa aqui a cola de Tec Bond. Cola a primeira frente aqui, ó. Cola a primeira. Daí, eu venho e colo a lateral. Cola a lateral. Pra não correr o risco de ficar torto, tá? Ó. Colando aqui a lateral. Meu dedo tá lá dentro, me dando um apoio, tá? E eu forçando com esse daqui pra colar. E aqui também a mesma coisa. Ó. Tá? Colei a parte da frente. E assim eu vou fazer. Vou colar aqui na lateral, aqui a parte de trás. Todinha em volta. Eu vou colar o meu e volto. Prontinho, meninas. Já colei as laterais. Agora, eu vou colocar aqui o cadastro pra dentro, né? Porque daí a mamãe vai desamarrar e vai ver que o cadastro tá aqui dentro. Pra ela amarrar no pezinho do bebê. Né? Depois, dá um nozinho aqui. Ó. Então, agora, vamos cortar essas pontas. Então, medir aqui, né? Então, uma já tá cortada. Eu preciso cortar só do outro lado. A fita de cetim, você tem que selar. Esse aqui também, de cetim também, eu vou selar. Então, eu selo com fósforo. Ô, fósforo. Isqueiro. Selei aqui já com isqueiro, tá? Então, agora, como que eu vou fazer? Pra me dar o nozinho, eu dobrei ele assim, ó. Pra ficar mais delicadinho. Não ficar o avesso, né? O nozinho, na hora que eu amarrar aqui, ó. Tá vendo? Ele não ficou o avesso. Então, eu dobrei esse aqui também. Esse aqui. E esse aqui também, dobrei assim, ó. Pra dentro, tá? Desse jeito aqui, ó. Peraí, deixa eu dobrar aqui. Assim. Tá vendo? Dobrei assim. E esse aqui também, dobrei do mesmo jeito. Aí, eu dou aqui. Faço. Dou a primeira laçada com eles dobrado, né? Ó. Dobrado a primeira laçada. Aperto, mas não tanto. E a segunda laçada também, eu dei com eles dobrado essas pontas aqui, tá? Ó. E aqui, ó. Aí, você vai arrumar agora a posição dele. A posição deles, aí, geralmente, fica tudo bagunçadinho mesmo. Esse é o charme, né, ó. Esse é o charme dele. De ficar, ó. Aí, ó. Um pra lá e outro pra cá. E a etiqueta, eu colo com cola de silicone. A minha etiquetinha. Opa, opa. Da parcerias com cliques e etiquetas. Então, eu passo cola de silicone bastante reforçada, assim, nas pontinhas, né? Pra elas não ficarem soltinhas. Passo aqui nas laterais, no meio. E sempre na hora de colar lá dentro, eu utilizo o auxílio de uma pinça velha, tá? Ó. Aí, eu colo o meu aqui na parte do calcanhar. Ó. E aí, ó. Prontinho. Já está prontinho. Esse tênizinho aqui, maravilhindo. Gente, olha que lindo e que luxo esse tênis. Então, você pode estar fazendo aí uma combinação de cores pra estar colocando esse detalhe aqui, né? Eu fiz na cor branca porque eu queria que destacasse mesmo esse oncinho aqui. Esse aqui foi uma inspiração que eu tive de um tênis adulto. Inclusive, eu perdi a foto no meu celular pra estar mostrando aqui pra vocês. Mas, ele é mais ou menos assim. Só que aqui, ao invés de ser, assim, alguma coisa de estampado, era uma bandana. Como se fosse aquelas bandanas que tá usando muito na moda, entendeu? Era uma estampa de bandana. Então, por ser um tênis adulto, né? Então, ficou bem charmoso no tênis adulto a bandana. Agora, pra bebezinho, não sei se existe bandana, mini bandanazinha, né? Pra estar colocando aqui nesse lugar aqui. Que seria como se fosse uma bandana aqui. Acho que é assim que fala. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários falando que gostou, o que achou. Se vocês fizerem esse sapatinho, postem aí no meu grupo do Facebook. Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento, tá? O canal agora tem Instagram. O Instagram do canal é arroba canal ponto yarinha ponto nascimento. Tá ok? E, ó, eu achei um charme. Assim que for saindo modelos deles no tamanho maior, eu corro aqui pra ensinar pra vocês. Beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.